Rapaziada, seguinte, hoje a gente vai receber uma visita aqui que vocês com certeza conhecem É um youtuber, tem mais de 10 milhões de inscritos E eu quero que vocês comentem aí pra saber quem que é esse youtuber que vai vir aqui em casa Quero ver quem que vai descobrir o nome do youtuber que vai vir aqui em casa hoje, mais tarde Mas antes disso, a gente tem que preparar algumas coisas Porque esse youtuber que vem, ele gosta muito de fazer churrasco Então, o que a gente vai fazer pra ele? Churrasco! Amor, você tá preparada pra ir comprar os negócios pra fazer o churrasco? O que você tá comendo? Nada não, deixa eu ver Amor, deixa eu ver o que você tá comendo Deixa eu ver Isso é pêssego? É E você não me ofereceu? Acabou Isso é que é uma namorada Você quer, mas... Eu quero, eu quero ir a esse pedaço Eu quero ir a esse pedaço Nossa, amor, nem cabe na sua boca, velho Acabou a boca? Credo Ó, seguinte Você tá sabendo que aquele youtuber, que eu não vou falar o nome E eu não vou falar se é homem ou mulher, é um youtuber ou uma youtuber Você tá sabendo que eles vão vir aqui pra um churrasco, né? E você tá sabendo que não tem nada pra fazer o churrasco ainda, né? Não Não, a gente tem que comprar as coisas Você foi comprar? Eu fui comprar, só que aí eu dei de cara com uma loja de açaí Tomei açaí e acabei voltando pra casa sem comprar Meu bem Desculpa, eu errei Mas vamos fazer o seguinte Vamos lá agora comprar os negócios Mas antes a gente tem que decidir o seguinte Normalmente a gente faz churrasco naquela churrasqueira ali de fora, né? Porque é uma área externa e gostoso de fazer o churrasco e tudo mais Só que eu tava pensando O que você acha da gente tentar fazer pela primeira vez Um churrasco nessa churrasqueira aqui? Eu acho que vai estar frio Pois é, como eles vão vir hoje de noite Eu acho que de noite é melhor fazer churrasco numa churrasqueira Que é dentro de casa Do que fazer churrasco numa churrasqueira que é do lado de fora, né? Exatamente, ó Vamos fazer o seguinte, então Vamos te inscribir Eu vou comprar algumas coisas no supermercado E você fica responsável por comprar outras coisas e acender a churrasqueira Tá, então Basicamente eu compro algumas comidas, né? Eu tenho que comprar as carnes, por exemplo, que vão ser no churrasco Pão de ar, essas coisas E você pode comprar, sei lá, umas decorações Algumas coisas que são pro churrasco também, né? Tá, pode ser então Então vambora Eu vou pro supermercado Já tá escurecendo A gente compra o produto que tem que comprar Volta, acende a churrasqueira E vocês vão ver quem que é esse youtuber que eu tô falando Galera, é o seguinte Eu cheguei aqui numa loja Que eu acho que vão ter algumas coisas pra gente comprar pra decoração Inclusive, olha quem tá aqui em casa Quem que é você, menina? Lívia Enfim, chegamos aqui Lívia está com um mini carrinho Do tamanho dela Olha isso, que bonitinho Olívia, o carrinho você sabe que tá combinando com a sua roupa, né? Laranja Você gostou de um mini carrinho? Não sei Mas qual lado eu vou? Qual lado? Não sei Peraí que eu vou ver Ó, deixa eu ver aonde que tem coisa de decoração Deixa eu te falar Nós precisamos de coisa de decoração pra uma festa, tá bom? Uma festa O que você compraria pra uma festa? Balão Hum, boa Eu também compraria bolo Bolo? Mas não é uma festa de aniversário É só tipo um churrasco Enfim, vamos tentar achar esse balão que ela encontrou Eu não sei se vai ser tão legal Porque não é festa de aniversário É só um churrasco, entendeu? Então eu não sei onde fica nada aqui O bom é que eu tô deixando ela e ela tá vindo, entendeu? Rapaziada, cheguei aqui no supermercado, mano Troquei de roupa, vim no supermercado E, mano, eu tô pensando em fazer o seguinte Eu sei que é um churrasco e tudo mais Mas ninguém resiste a uma boa guloseima, né? Então tô pensando em levar alguns biscoitos pra eles Porque, mano, eu sei que essa pessoa gosta de biscoito Eu também gosto de biscoito e a Natália também Então vou levar alguns biscoitinhos, tá ligado? Umas coisinhas diferentes pra experimentar também Mas não só isso, né? Tem que comprar também as coisas pra fazer o churrasco Olha só, eu acho que eu cheguei aqui numa parte Que tem utilidades Lívia, olha só o que tem aqui Você gostou? Uma festa... Ah, é verdade, né? Realmente, dá pra gente pôr, sei lá Num pão de alho isso, né? É, dá uma pão de alho, sabe? Você tá doidinha? Ah, Lívia, aqui, ó Balão, Lívia, ó Tem esse Qual que é a diferença desse pra esse? Eu também compraria Eu compraria isso daqui Mas isso daqui? Ah, Lívia, isso é interessante Pra que esse colorido? Tá escrito bem na frente Colorido de todo tamanho Então você compraria isso Mas por que a gente ia soltar isso? Qual vai ser o motivo? Não, se fosse uma festa, né? Ah, mas vamos levar Não tem muita opção mesmo, ó Vamos levar isso Isso Olha só o que tem, Lívia O que é isso? É lindo Ah, você gosta, né? Isso dá susto Dá susto Enfim, vou continuar aqui Tentando encontrar coisa de festa, entendeu? Tá meio difícil de achar decoração aqui, tá? Rapaziada, acabei de chegar aqui na área das carnes E eu vou escolher a carne que a gente vai fazer no churrasco Mano, vou levar algumas carnes aqui Aí encontrei picanha Vou levar algumas outras coisas E eu acho que outra coisa que tem que levar também É refrigerante Ó, cheguei aqui no refrigerante Vou levar várias opções aqui Pior que eu não sei muito a quantidade, né, mano? Eu acho que eu vou levar, sei lá Umas 75 garrafas Não sei se é o suficiente Galera, é o seguinte Eu tava aqui concentrada procurando coisa pra festa E olha só A Lívia desapareceu aqui na loja Eu não sei onde ela foi, mano Eu falei pra ela ficar Falei, Lívia, fica aqui quietinha E ela, sei lá, simplesmente saiu andando por aí Ai, meu Deus do céu Onde será que a Lívia tá? Eu tô com medo de sair daqui E na hora que ela voltar Ela não vai me encontrar mais, tá? Mas eu vou ter que ir, sei lá Olhando pelos corredores O problema é que ela é pequenininha Se ela fosse um pouquinho mais alta Dava pra ver, tipo, em cima dos corredores, sabe? Porque olha só, por aqui dá pra ver mais ou menos Ai, meu Deus do céu Lívia, onde você tá? Ai, galera, sério Eu não sei o que eu vou fazer Onde será que ela tá? Ai, ô Lívia Vem aqui Lívia, Lívia Vem aqui, eu já te vi Por que você saiu andando sozinha? Eu falei que eu ia fazer mais trolagem Ah, entendi Então, vem aqui, me dar a mão Vamos continuar fazendo as compras Isso vai ter volta, tá? Com certeza isso vai ter volta Enfim Eu não encontrei mais nada aqui de festa, sabe? Sei lá A hora que eu chegar lá em casa Eu posso pegar uns papéis E escrever algumas coisas, sei lá Não sei o que eu escrevo, gente Bem-vindo Eu simplesmente não sei Agora eu quero encontrar o Brenner Porque, assim, é meio difícil Ficar com a Lívia sozinha, sabe? Ela tá querendo fazer essas trolades Assim que ela desaparece do nada Mano, eu tô pensando em comprar um presente Pra essa pessoa que vai lá em casa, tá ligado? Só que tem muitas opções aqui E eu vim numa área aqui Que eu acho que é onde vai ter o presente Que eu quero dar pra ela Eu acho que eu encontrei Pronto Eu vou dar isso aqui pra essa pessoa Isso aqui, pra quem não sabe, é um rodinho E se você não gostaria de ganhar isso de presente Eu não tô nem aí Eu vou dar isso de presente pra pessoa que vai lá em casa Beleza, rapaziada Já chegamos em casa Natália já tá aqui Já comprou tudo Tinha que comprar, né, amor? Sim Eu também já comprei Lili tá aqui também agora Chegou, né, Lili? Sim Vai ajudar a gente? Sim Ó, então é o seguinte Cada um tem que fazer alguma coisa Amor, você fica responsável Pelos alimentos Pode ser? Pode Temperar as coisas e tudo mais A Lívia fica responsável Por fazer os bilhetinhos de bem-vindo Porque a gente vai colocar Tipo um bilhetinho Em cada quarto de hóspedes, tá ligado? Como as pessoas vão dormir aqui Tem que ter um bilhetinho De bem-vindo De boas-vindas, né? Então pode ser, Lili? Faz um desenho bem bonito E um escrito, tá bom? Tá bom Porque eu vou ficar responsável Por acender a churrasqueira Pra gente fazer o churrasco Lembrando que você não deve fazer esse caso, tá? Só adulto pode acender a churrasqueira Fechou? Vamos lá, ó Primeira coisa Jogar cartão Né? Jogar aqui É isso aqui Nossa, que fumaça É Isso aqui que vai fazer Nossa Nosso churrasco Ficar bem delicioso Meu Deus Então agora vamos fazer o seguinte Vou acender a churrasqueira E daqui a pouco eu volto com vocês Vou ver se eu volto já Quando o convidado estiver aqui em casa Rapaziada Fiquei sabendo que nossa visita está chegando Inclusive, amor Sabe o que eu comprei pra visita? É... Por que você tá brincando com o urso gigante? Porque ele é gigante Meu Deus Tá, enfim Sabe o que eu comprei pra visita? Um rodinho de pia Por quê? Pra dar de presente pra visita Ai, meu bem Deixa eu te falar Você tá falando visita? Tô Você não contou quem é? Não contei quem é E nem vou contar agora Vai ser surpresa A galera já sabe Por que já sabe? Porque eu contei Não Vou pedir o editor pra cortar todas as vezes que você falou Pra não aparecer a pessoa que é É, talvez eu tenha dado um pouco de spoiler Mas ninguém vai nem saber quem é Ah, entendi Enfim, estamos aguardando Já tá tudo no esquema O quê? Que cheiro é esse? Como assim? Cheiro estranho Cheiro de churrasco, uai Não, um cheiro diferente Como assim cheiro diferente? Nossa, aqui Tá uma neblina aqui dentro, né? Meu bem O quê? O que é isso? Nossa, amor A churrasqueira Olha o tanto de fumaça que tá dando aqui dentro Tá ficando tudo aqui Meu Deus É porque, olha isso Eu acho, amor Que aqui tá entupido, véi Aí a fumaça ao invés de ficar saindo lá pra fora Ela tá vindo um pouco aqui pra dentro Um pouco? Tá vindo muito Olha o cheiro Olha ali, gente Vocês estão conseguindo perceber por ali, ó Ou, sério mesmo Tem que, não sei Vai ter que abrir janela Vamos abrir as janelas aqui Pra sair um pouco o cheiro Tá com cheiro de churrasco pelo menos Não tá, não? É Mano do céu Tá muito forte, véi Não sei se vocês estão conseguindo ter noção De como tá opaco aqui dentro, tá ligado? Olha isso Vocês estão conseguindo perceber? Vem aqui, ó Vocês estão conseguindo perceber? Isso é tudo da churrasqueira Mano Amor Melhor a gente sair daqui, viu? Esse cheiro tá muito forte Vamos fazer o seguinte Vamos esperar Porque enquanto a churrasqueira tá pegando Fica dando esse cheiro aqui mesmo A gente abriu tudo Vamos sair Esperar esse cheiro sair daqui E depois a gente volta Sério Eu não vou ficar aqui não Não vou ficar aqui não Porque esse pé eu vou ficar todo cheirando a fumaça, mano Rapaziada É o seguinte A gente teve que sair de casa, mano A gente teve que sair de casa Por causa do cheiro mesmo, sabe? Já normalizou a situação ali Agora tá tudo bem Mas, mano Pra esse vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar por aqui Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo Durante o churrasco Com essa pessoa que tá chegando Faça o seguinte Deixa o like nesse vídeo E se inscreve no canal Fechou? É isso, rapaziada A Lili tá ali assistindo o videozinho, né, Lili? Natinha também tá aqui Que você tá assistindo, amor? Vai pedir comer Meu Deus Você vai fazer alguma coisa de comer pra gente? Não, tô só vendo Ah, entendi É isso Deixa o seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau